Como é que é a malta do ação? Estamos já para mais um vídeo e vamos já novamente ao Nelsinho fazer aqui coisas do CRX. Vou-vos já mostrar o que é que vamos fazer. Querem ouvir uma coisa? Só ouvir aqui se estava em trânsito. Bora lá! Ouviram isto? Ah! Trocado de mudança. Pois é, e só puxei uma mudança. Se eu agora fizesse quarta e quinta e depois já talvez quarta, terceira coisa, vocês a embriagem usava... patinava à brava. Vocês devem ter visto o vídeo que eu fiz do unboxing, da embreagem, da bomba de embreagem, etc. Ah! Bomba de embreagem é essa. Por exemplo, eu piso aqui a embreagem, largo o pedal e ela já sobe lentamente, já está mesmo nas últimas. Resumindo, para tema de hoje, a embreagem está já a cair... canseira. Pedal de embreagem está já a subir devagarinho. Canseira. E o que é que a gente vai fazer? Vamos ao Nelson resolver esta canseira. Tenho aqui já o meu material. Tenho ali atrás o material que vem todo da autopartes logística, a embreagem, a bomba de embreagem interior e exterior, as ponteiras. Tenho ali tudo para montar agora aqui, retentor da cambota. Tenho aqui tudo para montar no CRX, que é o que a gente vai fazer hoje. Ah, o Nelson. Portanto, vocês fiquem por aí, que eu estou mesmo lá quase a chegar. Agora, olha, igual virei para aqui, a minha ponteira, também tenho a ponteira. Bem, nas últimas. Viu a embreagem? Está mesmo, mesmo nas últimas. Vá, fiquem por aí. Ai, 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 essas plombas, ai, estas todas as portuguesas. Fiquem por aí, estamos a chegar ao Nelson, vamos montar isto tudo, filmar tudo, ver como é que está o material velho. Aquelas coisinhas que vocês gostam de ver. Vai, 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 porém! Bem, maltinha, já estamos aqui no nosso amigo Nelson. Olá, Nelson, mais uma vez. Olha, estás a confirmar se eu há bem mais merda, não é? Se eu escolhi as coisas erradas. Aparentemente está tudo certo. Está tudo certo, aqui. E se às vezes eles, isso há várias medidas, eles às vezes enganam-se. Mas, à primeira vista, parece que está certo. Parece que está certo. Eles às vezes enganam-se, não, quem se engana fui eu. Eu é que escolhi o material lá no site. O que é que vamos começar por fazer? O que é que queres fazer para primar? Então, primeiro vamos trocar as bombas de embraagem, que tem que se fazer no chão. Também tens aqui a casa cheia, não é? Eu venho sempre, venho sempre a atrapalhar. Trã! Então, vamos começar por o quê? Bombas de embraagem? Sim, vamos começar por esta, que tem que ser por dentro do carro. Qual é que é mais chata? É do pedal. É. Temos que andar lá deitados. Então, esta é aquela que eu me venho a queixar que faz o pedal recolher devagar? Provavelmente. Que o meu pedal, às vezes eu é que tenho que pôr assim o pé e puxá-lo. Provavelmente, isto às vezes pode ser uma das duas. Estas normalmente o que fazem é perdem óleo aqui junto ao veio, porque o veio não trabalha sempre no horizontal. Ok. E então, ao trabalhar, quando carregas no pedal, o veio faz um bocadinho de inclinação e depois começam a perder pelo redentor. Mas isso é normal, é defeito dele. Que eu por acaso noto, de vez em quando já tenho que puxar o pedal. Mas fizeste bem, porque isto troca sempre as duas. É pá, sim, porque aquela é tão barata que não compensa o risco, não é? Já que se está a mexer. Depois temos aqui a válvula. A válvula do segredo. A espiritual. É, mais 500 cavalos. Bom, a partir do momento que a gente põe a válvula cabeçuda, temos um novo mundo por descobrir. Malta, se alguém tiver mais uma destas, eu quero uma para mim. Eu ando à caça de uma para ti. Eu quero uma para mim. Já cansei uma. Para o meu IVT. Mas não seja para o nosso psicológico, não é? O nosso psicológico funciona bem e funciona bem com a válvula destas. É só por causa disso. Eu já achei uma e estou à caça de uma para o meu menino. Mas pronto. A ver se consegue. Não é fácil. Não, não. Antigamente a gente jogava fora. Era fora que já era velho e não se... Já, agora não é fácil. Então pronto, já vamos começar pelas bombas. Sim. A ver se despachamos isto. Como? Tem que ser esse. Não vou ao pé, não é? Não. Bora lá. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself. To hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head. Wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to... Blow it up like a volcano. Like a volcano. Temos aqui as bombas, as bombas da guerra mudadas. Olha, dá-me aqui um pontozinho de situação. Esta aqui provavelmente era a que se queixava mais, não? Ia, esta estava muito má mesmo. Estava mesmo, é o meu má grande. Ia, esta estava mesmo muito má. Esta... Igualmente. Já estava a perder óleo, olha. Pois, iam. Igualmente. Já estava a perder óleo também. Pronto, era dois em um. Sim, fiz bem fazer a troca das duas. Esta é daqui, certo? E esta é tal que vem ao pedal. Pronto, já está sangrado também. Já está sangradinho. O homem já deu ali à manivela. Agora, queres fazer o quê? Já para a embriagem ou vamos já dar aqui o Vitor. O Vitor Bitec. Vamos já trocar o Vitec. É muito importante. Isso é que é importante. Isso é que é importante. A embriagem não interessa. É pá, normal para patinar. É pá, o Bitec é... O Bitec é quê? Então pronto. Vamos trocar agora para a cabeçuda. Onde é que ela está? Está aqui. Está aqui. Até aproveito para mostrar à malta a diferença. A diferença está aqui. Esta é normal e esta é africana. Esta é mais chica de cabalos. Está bom. Esta é fácil, fácil mesmo. Olha para isto. Estão a ver isto agora que aconteceu daqui a Liga Vitec. Caralho, peço um 18. Até a Liga 2 Vitec. Até a Liga 2 Vitec. Até a Liga 2 Vitec. Liga 2 Vitec. Agora, a Liga Vitec trocada. Carro trocado de sítio. Agora já tens que pôr no outro ponto mais alto. É melhor para não bater com a cabeça. É, para não bater com a cabeçadas aí. Agora, vamos à parte mais chata que é a embreagenzinha. Elevador. Para cima. Ponteiras. Ponteiras. Sim, vamos aproveitar que vamos na leva da embreagem. Troca só aqui mais algumas coisas que eu tinha lá já. Os terminais direcção. Os terminais, ponteirazinhas, falls. Fica tudo despachado desta parte. Despachado e faz tudo de uma leva. É o que eu digo à malta. Às vezes, pá, quando trocam uma coisa, se pensarem, trocam logo outra e só gastam na mão de obra uma vez. Porque há sempre um fallzinho roto. Uma ponteira que faz tec-tec. Um terminal que bate e pronto. Assim, olha. Vão guardando tudo. Quando se monta, faz tudo. Acabam por ir ao cima só uma vez. Sim. E aí, por exemplo, agora tu para montares a embreagem vais desmontar. E tem que tirar as estrelinhas. Exatamente. Vais ter que tirar fora. Já que estamos com a mão na massa. Já que se está com a mão na massa, troca. E aí, por exemplo, temos aqui a caixa fora. Não tem mau aspecto. Pois não? Não. O volante motor está original. Não temos gato. Não temos racer. Não, não temos. Não tem. Está original. Está original. Está original. E agora aqui, antes de irmos falar na embreagem, uma curiosidade. Eu tinha dito, ou melhor, eu não trouxe óleo para a caixa porque mudei não há muito tempo. Mas, se calhar o óleo que eu tirei quando mudei era se calhar o dos 200 e tal mil. Eu pus um óleo novo que praticamente serviu para lavar os restos que já lá estavam. Porque este aqui era o meu supostamente novo, não é? Supostamente novo. Estavas a dizer que tinha, é pá, este o óleo tem até bom aspecto. É, tem até bom aspecto. Só peraí que a gente mete no copo e já vês a diferença. Este sim, é um óleo novo portanto. Para a malta que, como eu, põe assim de parte às vezes trocar óleos da caixa, travões, etc. Temos aqui um bom exemplo, o que o parecia bom, afinal, está muito escuro. Está queimado do sol. Está mesmo. E da embreagem? Epá. Ela não parece ter desgaste como eu pensava que era, mas parece estar um bocado desvidraçada, não? A sensação que dá, porque ela já deve ter sido trocada, porque pronto, não tem folga nas molas. E com esta aqui a lometragem, não é? Não tem muito desgaste, tem muito pouco desgaste. A sensação que dá é que parece que está desvidrada. Está tipo espelho, não é? Parece que está tudo polido, tanto na prensa. Mesmo o volante do motor, está muito espelhado. Dá a sensação que o que te queixas poderá ter a ver com isso, porque nem está ensopado em óleo, nem nada. Aqui até está, mesmo é o retentor, não está com o mau aspecto? Não, ele não está a perder. O óleo que tem é aquela fogazita que vem lá de cima, que temos de tratar disso. Mas a embreagem não parece ter absolutamente aluno nenhum. Pois é capaz de ser disto, está um bocado espelhada. Mas pronto, que serviço. Está com as postões também? Estes não são meus, estes não são meus. Temos aqui a embrejazinha nova, prensa, arremente, retentor da combota. E assim pronto, estamos garantidos. Seja o que for, agora tem novo. Certeza que fica melhor. Certeza que fica bom. Vamos embora. Certeza que fica melhor. 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 E aprovado? Aprovado, agora aprovaste. Não é? Então, o materialzinho foi todo autopartes logístico. O Nelsinho aqui, já sabem naquela rua antes do cartódromo, está sempre disponível. Neste caso, para fazer montagens de embreagens vidradas. Não é gastas, não é? Não é gastas, é vidradas. Ouve, foi coisa que nunca me aconteceu, foi ter uma embreagem vidrada. Na minha vida nunca. Já as amentei, já parti prensa, já parti disco, já parti muita coisa. Mas elas também não é muito normal. Agora, vidradas, é uma estreia. Uma estreia. Normalmente, a gente aguenta isso tudo. Sim, parte-se tudo. Vais atrás primeiras e... Vidrar por falta de uma sequência que eu nunca tive. Mas pronto, este carro não veio... Não foi sempre por meu, senão já tinha sido. Sim, a gente não sabe o historial. Sim, a gente não sabe. Pronto, eu nunca tinha mexido nisto. Ela não era a original, aparentemente. Não, já não. Portanto, havia aqui qualquer gato na embreagem. Agora, está prontinho, embreagem nova. Ponteiras. Outra vigiliação. Retetor da cambota. Retetor da cambota. Balba. Olo e da caixa. Olo e da caixa, exatamente. Balba do Vitor. É mais importante delas todas. Está aqui. Eu passei aqui o dia só por causa disto. Só por causa disto. O resto... E pronto. Está tudo da minha parte. Está feito. Nelson também. Na descrição vai estar o link aqui do homem. Vou deixar aqui as pecinhas da Autopartes Logística. Que é sempre a empresa que apoia aqui o nosso canal. E vem tudo certinho. Muito importante. Desta vez não me enganei. Desta vez não me enganei. É uma estreia também. É uma estreia. Certário e tu também é uma estreia. Como eu disse, na descrição vai estar as redes desta malta toda. Fiquem bem. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Eu quero ver se está tudo ok. Vamos passar por ele só a dizer adeus. Convite a cabra. Calma. Bem, como vocês viram, o Nelson já foi experimentar, diz que está apurrando, agora olha, é a minha vista, já viu como é que está o VTEC? E aí a embriagem está super molinha, e ouve-se o grito de VTEC mais alto, vocês lembram-se como é que se ouviu para cá? Vejo estes truques, já antiga. E aí a embriagem está mesmo molinha, que estranho. Bem malta, está feito, agora sim mais um vídeo, um trabalhinho mais uma vez impecável aqui pelo Nelson. Tem que ir, estou com a direção toda desalinhada, mas pronto, foi a gente estar a mexer, trocar as ponteiras e tal, é normal ficar sempre assim desalinhado. Agora vou andar assim uns quilometrezinhos a fazer aquela semirrodagem à embriagem, não andar já a meter diretas nessas coisas e depois vou alunhar para ficar tudo conforme. Estão a ver o que eu disse tudo no início? Já não faz aquele... Já não faz aquele... Nada, só mais um testezinho para vocês verem. Nada, entra logo a mudança porque a embriagem estava toda vidrada e agora já está top, vai, fiquem bem. Um grande abraço e eu estou sempre a mandar abraços e um grande gaste. Tão bom, pá. Tão bom.